E depois do Tribunal de Contas do Estado julgar que não é de competência do órgão avaliar o pagamento de subsídios retroativos a vereadores cassados, o presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB, ainda vai decidir se vai pagar ou não o montante de R$ 300 mil devido ao vereador Ralf Leite, relativo ao período em que ele esteve afastado das funções. Ralf falou com a equipe do RDTV que teve prejuízos com a saída do Legislativo. Ele aproveitou ainda para falar que os vereadores que votaram pela cassação do mandato dele foram julgados nas urnas. Eu estou agora aguardando a publicação para analisar se vão entrar judicialmente ou não. Mas eu gostaria só de deixar, refrisar que atrás de todo esse processo, atrás de tudo isso que os danos morais, psicológicos que eu sofri, o maior é o dano financeiro, entendeu? Porque eu não pedi, já referido, eu não pedi para ser cassado, muito pelo contrário, eu briguei para fazer justiça pelo meu mandato, as acusações que me fizeram, a justiça me inocentou, não havia necessidade nenhuma de me caçar e a sociedade refletiu isso nas urnas. Alguns vereadores que foram autor da minha cassação refletiu isso nas urnas, mas eu acho que o que for direito eu vou requerer, o que não for direito eu vou deixar. Obrigado. 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 Obrigado.